Eita poço, o povo tá tudo é doido aqui É cachorro, amor, amor Pessoal, é o seguinte Pisa, pisa pra dar em 10 É só falar, Lula, que os cachorros ficam todos meio 10 Pera aí, só um minuto Ó, tô tentando Pisa pra dar em 10 O caba quase que leva sozinho, viu Depois do comício de Lula Depois do comício de Lula, do show lá Que ele cercou de tapumes pra ninguém ver Olha só o que deu no bar Meu irmão, a petralhada saiu, foi no cacete Cair no pau Eu fiquei rindo, foi o seguinte O pobre dos garçons, os coitadinhos Ficou tentando separar o negócio Mas os caba eram tapa lá e tapa da cá Meu irmão, foi um negócio tão esquisito É tão organizado os eventos deles Que eu vou te dizer uma coisa É tão organizado Olha lá que se eu falar aqui A palavra Lulú, os cachorros aqui vão começar a gritar Tudo de novo Tá? Aqui é proibido, eles não gostam não Mas é o seguinte Evento de Lulú Cercado de tapume pro povo não ver Depois Foram pro bar festejar não sei o que E o candidato ao senado lá Parece que pelo Rio Do PT Entrou no cacete Porrada pra quem Pra quem nem tava no meio Porque coitadinho dos garçons Coitadinho dos garçons Veja o vídeo Veja o vídeo E morra de rir Viu? Veja o vídeo Ai Veja aí E aí pessoal, veja aí, compartilha, é brincadeira, velho, viu? Ai, veja aí pessoal, veja aí, compartilha, é brincadeira, velho, viu? E aí